Música Fala dele vale a pena que foi grande menestrel Que foi grande no cordel como o chá brigou e na cena Nas pistas raiz do Sena, Petinho na caridade Se é Pereira na saudade como o Pelé foi na bola Leandro uma grande escola para toda a humanidade Não viveu na cantoria, utilizava o papel e a simpatia E o cordel colocando poesia Se fosse vivo teria 150 de idade Com a jovialidade que a rosa tem na corola Leandro é uma grande escola para toda a humanidade Aço sensacional o cordelista primeiro Leandro é brasileiro, é da terra de Comal Que não tem poeta igual a outra nacionalidade E não tem igual no chá de no Chile nem na Angola Leandro foi grande escola para toda a humanidade Leandro não foi insano apesar da timidez O que ele fez no mês não tem quem faça no ano No solo paraibano foi grande a autoridade E a maior identidade do cordel e da viola Leandro foi grande escola para toda a humanidade O seu nome é uma rosa no jardim da poesia Que exala todo dia a essência mais girosa Melhor do que Rui Barbosa Falou com facilidade e na versatilidade Melhor que Savanarola Leandro foi grande escola para toda a humanidade Correio, carinho, 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 carinho Correio, carinho e carinho Obrigado